Olá, tudo bem? Hoje com mais uma receita maravilhosa para você, um corte especial de carne. Isso, um filé de costela suína sem osso. Será que vai ficar bom? Bora para a receita. Bom, tem aqui esse corte de filé de suíno especial, um corte sem osso da costela. Eu achei bem interessante, resolvi experimentar nessa receita. Então, vou pegar esse corte, vou embalar a carne no papel alumínio. São duas carnes aqui, vou embalar ela individualmente no papel alumínio e vou levar ao forno. Já está pré-aquecido, por uns 10 minutinhos, a 200 graus, por 30 minutos. Retirando aqui a carne do fogo, eu vou retirar o papel alumínio e vou botar a carne nessa própria receita que já está quente e vou levar ao forno. Como eu falei, o forno continua ligado, ele vai a 10 minutinhos ali no forno, na mesma temperatura, 200 graus. Enquanto ali a carne está no fogo, vamos preparar a batata. Então, eu peguei aqui uma batata grande e peguei meu aro aqui e vou furar a batata. Então, vou procurar as partes mais altas e nas pontas para eu poder ir cortando e usar o máximo da batata, sem muito desperdício, para fazer as minhas porções de batata. Aqui eu espeto o aro, empurro até o final e depois eu corto ali a primeira beiradinha para poder arrancar o molde. E aí eu vou lá, aperto para sair a batata. Reparem que a batata, ela está tanto embaixo quanto em cima, ela não está nivelada. Então, agora eu vou cortar as pontas para nivelar as batatas. E vou fazer isso aqui o máximo de vezes que eu conseguir com essa batata. Batatas prontas Batatas prontas, agora eu vou fazer um bolhamento. Então, eu vou aqui com a minha colher, a colher menor de café, e vou cortando aqui e fazendo esse bolhamento, ou seja, fazendo essa cavidade na superfície da batata. Vou fazer em cada uma delas e depois nós vamos empanar. Bom, batatas já prontas aqui, vamos fazer o empanamento. Então, eu tenho num prato farinha de rosca, num prato farinha panko e no outro prato eu tenho mostarda. Então, eu vou fazer, passar a batata na mostarda, depois eu passo na farinha de trigo e depois passo na farinha panko. Então, esses três processinhos, uma a uma. Então, passo na mostarda, passo na farinha de rosca e depois passo na farinha panko para cada batata. Batatas prontas, eu já coloquei um óleo para ferver, nós vamos fritar essas batatas. Olha na temperatura já, ali na faixa dos seus 140, 160 graus. Vou colocar as batatas para fritar. Então, eu vou jogando o óleo por cima para fazer todo o cozimento. Então, vou fazer isso para cada batata. Eu estou com as batatas prontas, a carne já saiu do fogo, já dei aquele descanso de três minutinhos para os sucos virem todos para o centro. E agora, eu já preparei aquele molho balcanese. Lembra? Tem umas duas semanas atrás. Então, se não viu o vídeo do balcanese, está aqui, card aqui em cima para preparar esse molho balcanese, que é um molho bem gostoso. É uma base de maionese, mas é bem legal. Então, pega aqui em cima, nesse card, para você ver esse vídeo. Então, vamos fazer o empatamento. Vou colocar a carne no cantinho do prato. Vou posicionar com espaços entre cada uma dessas três batatas, um espaço de dois dedos. E com o molho balcanese, eu vou preencher, então, aqui essas cavidades que a gente fez na batata. Eu vou preencher essas cavidades com o molho balcanese e também vou fazer o preenchimento. Nesses espaços que eu tenho aqui, dos dois lados, essa fileira que eu formei, né, entre a batata e a carne, vou botar ali uns pinguinhos desse molho balcanese também, para você poder passar a carne, a batata por baixo, que é muito gostoso esse molho. Eu espero que tenham gostado da receita de hoje. Essa delícia, dessa carne maravilhosa aqui que eu estou experimentando, que ficou muito gostosa. A costela de porco, né, filé de costela de porco, com essa batata empanada e esse molho maravilhoso balcanese. Então, já sabe, né, gente? Curte o meu trabalho? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho e marca ali todas as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo que eu faço para vocês. Também curte a gente nas nossas redes sociais, aqui em cima, ó, o arroba Entrando na Cozinha, lá no Facebook e também no Instagram. Até a próxima!